Essa skin acaba de triplicar de preço e ninguém consegue explicar porquê. Tá bom, é claro, a Desert Eagle Blaze realmente está muito bonita no CS2, mas eu acredito que esse não é o único motivo pra essa skin em específico ter valorizado tanto nos últimos dias e semanas. Pra vocês terem noção, dava pra comprar no ano passado uma Desert Eagle Blaze Factory New por aproximadamente R$ 2.500 durante o ano de 2022 inteiro. Isso, preços da Steam, mas olha só esse gráfico, cara. Recentemente a Desert Eagle Blaze deu um boom inacreditável, cara, inexplicável. Uma skin que estava sendo vendida em fevereiro por cerca de R$ 2.600, R$ 2.700 aqui na Steam. Chegou a vender agora no mês de abril por R$ 9.000, cara. O que está acontecendo com o mercado de skins? Bom, é sabido que a Desert Eagle tem um novo modelo de arma no CS2, assim como em 4S e algumas outras armas. Mas assim, eu não vi muita diferença aqui, cara. Pelo menos na Desert Eagle Blaze, ela não está magnificamente mais bela no CS2, se é que vocês me entendem. E aparentemente pode ser manipulação de preço o motivo desse item ter subido tanto. Aqui em março ela estava custando R$ 3.000 e triplicou pra R$ 9.000 no dia 25 de abril. Mas dando um zoom aqui, a gente começa a perceber que o preço já começou a cair. A mais barata listada aqui no mercado da Steam agora está por R$ 7.200. E a gente vai comparar o preço dela já já no mercado da China também. Mas antes vamos analisar como que era a Desert Eagle Blaze no CSGO. Já era uma skin linda, já era a Desert Eagle mais cara. E eu vou falar a real que eu acho que até gostava mais dela no CSGO. É claro que o CS2 está na beta ainda. Então assim, algumas skins eu tenho certeza que vão melhorar. Uma delas talvez seja a Desert Eagle Blaze, pode ficar mais bonita. As case harness também, eu espero que deem uma melhorada. Mas a gente percebe que tem um novo modelo realmente, a arma. Talvez olhando o inspect delas fica um pouco mais fácil, né? O inspect do CSGO. É bem padrão, bem comum, todo mundo reconhece. E aí no inspect do CS2, dá pra ver alguma diferença aqui? Acho que na parte de baixo da arma, eu não estou 100% sabendo aí o que mudou no modelo da Desert Eagle. Mas algo mudou. E talvez esse seja o motivo pra Desert Eagle Blaze ter também subido muito nos mercados de skins que não são da Steam. Aqui a gente tem preços e gráficos da valorização da Desert Eagle Blaze no Buff, que é o mercado da China. Nos últimos 60 dias, essa skin Factor New subiu 170%. Ela custava cerca de R$2.600 e está sendo vendida aí por R$7.000 agora. Se a gente analisa esse gráfico, que é algo que eu estou começando a fazer com skins e estou gostando bastante. Rapidamente, rapidamente eu percebo que a partir desse momento aqui, do mês de abril, me parece ter rolado uma manipulação insana. Porque os preços estavam caminhando organicamente, estavam subindo e do nada explodiram, né? Se a gente tira um pouco de zoom ainda, cara, dá pra perceber que isso daqui realmente não é natural. Essa valorização que rolou aqui, de R$400, R$500 para R$1.000 e poucos dólares, não me parece algo natural. Parece ser uma manipulação mesmo. E tudo pode ser explicado olhando aqui no site da China, o Buff 163, onde a gente tem a Desert Eagle Blaze como a Digo mais cara, realmente. Se a gente analisa agora o gráfico em reais, cara, nossa, olha isso daqui, esse boom, isso daqui é quase que inexplicável. Não é uma skin raríssima, a gente pode ver que tem 620 dessas skins listadas e o preço agora está caminhando pra baixo. Se a gente pega o gráfico aqui de 7 dias do Buff, já dá pra ver uma correção começando aqui a acontecer. Então cuidado, se você tem uma Desert Eagle Blaze ou se você estava pensando em comprar uma, talvez seja melhor esperar, baixar um pouco mais o preço. E se você tinha uma e queria vender, meu amigo, aqui era a hora de vender, porque esse boom aqui foi inexplicável, cara. Eu termino pensando que talvez por essa daqui ser a skin de Desert Eagle mais cara e uma das mais raras também, existem poucas mais de 25 mil Infector New existentes no mundo. É possível que por isso que ela tenha sido, assim como qualquer estoque ou cripto, começa a ter uma correção de preço depois que infla muito o preço sem muito motivo. Então muito cuidado com seus investimentos e olha só que doideira que acaba de acontecer com essa Digo meio que sem muitos motivos, né? Enquanto muitas caixas e skins estão crachando de preço, a Digo Blaze estava explodindo, então é algo a se pensar também. Me conta aí se você tinha comprado uma Digo Blaze no passado e quanto que ela está valendo agora, se você vendeu ou não. Eu quero saber, eu particularmente tenho a minha Digo Blaze que está lá na inventária do Simpa, mas como ela tem adesivos e tal, isso não afeta muito o preço dela. Galera, ativa as notificações aí do canal se vocês ainda não ativaram, porque eu estou soltando muitos vídeos sobre skins no CS2, sobre a valorização e o mercado de skins, tudo o que acontece. Eu trago para vocês aqui, urgente. Então a gente se vê na próxima, um abraço, falou! Partida já começou! Precisamos de alguns... As palas ficam apenas alguns centímetros dos jogadores. Esta granada pode acabar com esta partida. É um bom pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Tchau! Tchau!